Eu te amo e vou lhe dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou lhe dar pra todo mundo ouvir Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mais de mil éguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã um lindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Eu te amo e vou lhe dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou lhe dar pra todo mundo ouvir